Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar as lembrancinhas personalizadas do aniversário da Alice e o que eu vou fazer de lembrancinha personalizada e o que eu vou colocar dentro, as dicas essenciais do que colocar dentro de lembrancinhas, de sacolinhas, das criancinhas e personalizadas, tá? Lembrando que a fechinha da Alice na escola esse ano vai ser... Lembrando que a fechinha da Alice esse ano vai ser na escola, então não precisam colocar tantas coisas como em festa mesmo, em salão de festa, tá bom? Então vou começar agora a montar, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Mas antes não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação em todos e me seguir lá no Instagram, arroba de Tomé oficial, tá bom? Agora roda a vinheta e vem comigo. Eu vou fazer, na verdade, três tipos de personalizados. Personalizados, pra quem não sabe, são as caixinhas, aquelas coisas assim, né? E aqueles que tem o nome da criança, que tem caixa Milk, caixa Rony, vários tipos de caixinha. Quem tiver dúvida, eu vou deixar nos cards aqui, no box de informações, mais dois vídeos que tem preenchendo caixinhas de festa pra vocês se inspirarem e entenderem, tá? Pro aniversário da lista, da escolinha desse ano, eu não vou fazer muito personalizado temático com o nome dela. Eu vou usar este daqui, que eu já comprei na loja, já pronto. Ele é uma caixinha de uma lâmpada. O tema é Jasmine, tá? Pra quem não sabe. Então, neste daqui, eu vou colocar marshmallows, tá? Pelo tamanho dela, eu creio que caiba mais ou menos cinco marshmallows em cada caixinha. Agora, o que colocar nesses personalizados, assim, de papel? Dê preferência a coisas mais secas, porque se ocorrer de fazer muito calor e derreter, você não colocar uma coisa que depois vai ficar toda melecada dentro. Então, melhor coisas com embalagem. Você pode colocar marshmallows, pode colocar jujuba, que também é uma coisa que não derrete. Pode colocar bala fine no saquinho. Ou pode colocar bis também, bala, né? Chiclete. O outro personalizado que eu vou fazer vai ser os copinhos. A pessoa pensa, isso aqui é um copinho pra beber água. Como eles são de papel, pra beber água eles iam não durar muito tempo. Então, hoje em dia, a gente tá usando esses copinhos, né? Olha, copinho mesmo, vocês podem ver, ó, de papel. A gente usa pra colocar pipoca ou também pode colocar marshmallows. Então, daqui a gente coloca um saquinho, amarra a fitinha, né? E as pipoquinhas ficam aqui dentro, tá? Você pode botar por fora o saquinho ou pode botar por dentro. Então, já fica personalizado no tema também. Como eu disse, pode ser pipoca ou pode ser marshmallows. Eu vou colocar pipoca no dela, tá? E a terceira coisa que eu vou fazer vão ser sacolinhas. Nesse ano vai ser um pouco mais simples. Então, eu peguei sacolas plásticas dessa daqui. A gente vai colocar as coisinhas pras crianças. Eu vou colar este adesivo aqui. Essa cartela, ela vem 30 adesivos, tá? Ela tem três cartelas aqui dentro. Então, eu comprei 20 saquinhos, são só 15 crianças. Vão sobrar cinco. Mas eu gosto sempre de fazer a mais, tá? Já fica até a dica, porque às vezes algum convidado leva uma outra criança. Alguém pega que não era pra pegar, entendeu? Às vezes um adulto pega que não era pra pegar. Então, é sempre bom a gente estar prevenido e ter lembrancinhas a mais. Então, eu vou amarrar com essa fitinha aqui. Que a proposta é verde, água, roxo e dourado. São as cores do tema da Jasmine, né? Então, por isso que eu vou fazer a sacolinha roxa com verde, água de lacinho. E vou colar a tirinha, a etiquetinha, né? Da Jasmine. Vamos começar, gente. Sem mais conversa. Vamos começar com a caixinha que eu mostrei pra vocês. Ela vem desse jeito aqui, quando a gente tira do pacote, tá? Da lâmpada. E é muito fácil de montar. Geralmente, essas coisas que vendem já pronta, nessas lojas de festas, elas são bem fáceis de montar. Essa daqui é o seguinte. Você abre. Aqui, ó. Já é bem esclarecedor. Só de olhar você já sabe. Você vai abrir. E aqui vem duas abinhas. Essas duas abas aqui, você vai colocar ambas pra dentro. E vai encaixar uma na outra. Eu tô mostrando porque pode ter uma caixa parecida com essa. Você fica na dúvida pra mostrar, né? Pra montar. Então aí, você vai fechar assim. E essas duas alcinhas aqui, ó. Vocês estão vendo a mais aqui em cima da lâmpada. Tá vendo? Tem um buraquinho aqui, que é quase imperceptível. Mas você vai encaixar isso aqui, aqui dentro. Dessa caixinha. E ela vai ficar assim, ó. Encaixadinha. Fechadinha. E fica lindo, no tema Jasmine, né? Essa lâmpada. Tem o nome do Aladinho embaixo, mas é porque é a mesma proposta Jasmine. Então a gente vai usar esses marshmallows aqui. Eu pensei, pela quantidade que tem, vem oito caixinhas dessas daqui no pacote. Então como são só oito, dá pra colocar seis marshmallows em cada. que vai caber certinho no tamanho e não vai ficar esburrando e nem vai ficar solto, frouxo lá dentro, né? Então você tem que calcular os doces de uma forma que eles não fiquem dançando, que fica feio. E também que ele não fique saindo, né? Então eu calculei seis marshmallows e é isso que eu vou colocar agora na minha caixinha, tá? A caixinha fica assim, antes de você colocar. Então a gente vai colocar os seis marshmallows posicionadinho aqui de alguma forma, que você achar boa. O meu aqui dá pra pôr em pé ou deitado, tá? Aqui, ó. Seis. Vamos lá. Ó, vou mostrar pra vocês como ficou. Tá vendo, ó? Não tem nada sobrando, nada faltando. Tá certinho no tamanho. Aí agora é só encaixar a alcinha dentro do buraquinho aqui que eu falei pra vocês, de um lado e também do outro, a nossa caixinha lâmpada, olha. Linda, né? Então nós vamos encher as outras e prontinho, caixa lâmpada, ok. Aqui, como eu falei pra vocês, os copinhos, eu vou preencher com pipoca, mas pra vocês verem como vai ficar, eu só posso fazer a pipoca no dia, senão vai ficar muito mú. Pra vocês verem como vai ficar aqui o copinho e vocês precisam se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação, porque a pipoquinha eu só vou fazer no dia, então vocês vão ver no dia do aniversário mesmo, a mesa pronta, como vai ficar, tá? Mas como eu disse, pode ser marshmallow ou pipoca, ó. Aqui vocês podem ver, ó, dá pra pôr marshmallows também, ó. Tá vendo, ó? Pode botar soltinho assim ou põe dentro de um saquinho amarrado numa fitinha que fica mais bonitinho, tá bom? Agora nós vamos para o próximo, que é a sacolinha. Vamos lá, eu vou abrir e vou mostrar pra vocês pra gente não demorar muito. Eu separei algumas coisas aqui pra pôr na sacolinha, como eu disse, eu não vou caprichar tanto, porque vai ser na escolinha, então a grana também tá curta e já serve pra você. Eu vou botar esses saquinhos aqui, eu chamo de chupi-chupe, tá, gente? Eu não sei como chama na sua cidade. Nele tá esse tubigo, mas são tipo chupi-chupezinho, sacolé, din-din, que é só botar na geladeira, as crianças amam, né? Vou botar também pirulitos desses aqui, que vira chiclete da Big Big. Vou botar essa bala aqui, Bel, de morango, que também é bem gostosinha de chocolate com morango. Vou botar beans e vou colocar bala Fini também e também chiclete desse daqui, tá? Da Fini também, de salada de fruta. E por fim, esse marshmallowzinho aqui, que é individual, é um marshmallow em cada negocinho, então fica bom de botar nos saquinhos também. Agora eu vou começar a montar. A divisão que eu faço depende da quantidade. Como eu disse, são 15, são 14 crianças exatamente, mas eu conto 15, e eu vou fazer 18 lembrancinhas pra poder ter a mais, tá? Eu poderia fazer 20? Poderia. Mas não vou fazer porque tem coisa aqui que tem só 18, então não dá pra fazer. A sacolinha é assim, aí a gente vai colocando as quantidades. Esse chiclete aqui provavelmente só vai ser um, esse daqui vão ser três, o pirulito vão ser dois, a bala Fini duas, tá? Esse marshmallow, um, e esse moranguete, um, ó, três, e o bis, dois, tá? Pela quantidade de coisas que eu tenho aqui. Vou encher o saquinho agora e vou mostrar pra vocês como ele vai ficar prontinho, tá? Chega aqui de lado. Oi, oi, tá só esperando um momento, ó. A tirinha é essa. Oi, mãe, deixa eu aparecer com o meu braço aqui. Deixa eu aparecer com o seu braço, não tem problema. Aí bota a fitinha, e pra deixar personalizado no tema, né, isso é pra você que não tá com muito dinheiro, né, quer economizar, e coloca aqui na frente a etiquetinha, ou puxa o lacinho aqui pra baixo, e segura assim, ó, e prende a etiquetinha embaixo o lacinho, a pontinha. Bota aqui, ó, por baixo, pra poder ficar direitinho, ó, tá? Agora a gente vai encher tudo, e eu mostro já já pra vocês tudo prontinho. Vou mostrar pra vocês como ficou. Olha, as lembrancinhas ficaram assim, os saquinhos, ó. Ficou bem cheinho, e com aquela quantidade de coisinhas que eu mostrei pra vocês, ó. Aí eu coloquei a etiquetinha, deixa eu pegar um, ficou mais bonitinho, né, porque a Alice me ajudou, e alguns ficou meio diferente. É, aí aqui ficaram, ó, assim, como vocês podem ver, bem, ó, pesadinho e cheinho. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, tem muitos outros vídeos aqui de dicas de coisinhas pra festa, de preparativos pra festa. Eu tô sempre fazendo aqui as festinhas, tanto dos meus aniversários da Alana, que é a nossa pequenininha que tem menos de um ano, como as festinhas de aniversário da Alice, economizando e ensinando vocês o que colocar dentro, né, o que vale mais a pena, tá bom? Então se inscreve no canal, e me segue lá no Insta também, arrobajutoméoficial. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho